Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar o caso do Marcelo, que me procurou no quinto dia pós-extração do dente do siso inferior direito dele. Qual que era a queixa clínica dele quando ele veio me procurar? Então, ele tinha uma queixa clínica muito significativa dessa parestesia lingual da língua direita dele. Então, ele obteve uma parestesia na língua direita, onde ele não sentia absolutamente nada, a sensibilidade tátil e dolorosa, 100% comprometida. Queixa clínica específica de queimação dessa língua direita e a outra queixa clínica específica, ele sentia repuxar a língua, como se estivesse sentindo uns puxões na língua, né? E pra falar, enfim, era uma coisa muito significativa e bem ruim pro Marcelo. Bom, as outras queixas clínicas de porcentagem, né? Como é que ele tava aqui quando a gente fez essa avaliação sensorial dele? Então, ele me relatava 90% de sensação de anestesia na língua direita e 70% de sensação de queimação dessa língua direita. Começamos o tratamento imediatamente, né? Nesse quinto dia pós-operatório, onde eu fiz as técnicas da eletroacompultura alternadas com a laser acompultura, que é o que nós recomendamos pra ajudar nessas parestesias linguais e sensação de queimação lingual. Após 10 sessões do Marcelo, hoje foi a 10ª sessão dele, então ele obteve uma resposta clínica muito legal, muito significativa, somente com 10 sessões. Então, com relação à percepção de anestesia dessa língua direita, hoje ele tá me dando somente 60% de anestesia lingual direita. E a sensação de queimação lingual, que era uma das queixas clínicas muito significativas, bem precisas, que incomodava muito o Marcelo, ele dava 70% antes de queimação lingual direita, hoje ele tá me dando somente 10% dessa sensação de queimação da língua direita. Ou seja, teve uma melhora muito grande, muito significativa. Aquela sensação de que tava puxando a língua dele do lado direito sumiu completamente e ele ficou muito satisfeito com isso. Isso só de 10 sessões, gente, isso é muito pouco, ele teve uma melhora muito grande. Ah, pra não esquecer, ele tá tomando também o Etna, dois comprimidinhos de 8 em 8 horas, pedi pra ele tomar por no máximo 2 meses, né? Então, associadas às técnicas da laser acupuntura, da eletroacupuntura, complexo de B12, o Etna que a gente gosta de recomendar, porque foi ou a medicação, né, o complexo de vitamina B12 que nós pesquisamos cientificamente e vimos que é a medicação mais eficaz pra essas parestesias orais, né? Regeneração neurológica. Então, ele tá nesse estado hoje, eu vou virar a câmera agora pra ele contar um pouquinho pra vocês a experiência que ele obteve aqui, como que ele tava, começou o tratamento, quais eram as queixas dele, como ele tá hoje, as expectativas que foram, né, enfim, conseguidas, e como que vai ser daqui pra frente, porque ele continua em tratamento, porque nós vamos zerar essa parestesia oral do Marcelo. Queremos deixar ele completamente, né, sentindo completamente, porque é super possível, porque ele não tem uma lesão completa neurológica, né, no teste de sensibilidade, apesar de ter dado tudo zero, como ele já teve essa manifestação clínica de melhora de queimação ligual, de puxação de língua, e no teste de sensibilidade, ele saiu da nota zero, isso é super importante, então ele já tá me dando nota 1, nota 6, nota 3, dependendo da região que a gente tá da língua dele, de tato e dor, então isso me deu bastante ânimo, e também pro Marcelo, pra gente continuar os estímulos e a gente zerar essa estrutura, tá bom? Então vamos virar agora, porque eu quero que ele dê a impressão dele, vou colocar minha máscara, porque eu vou aproximar do Marcelo agora, e eu quero que ele conte pra gente como ele tá se sentindo, após essas 10 sessões, tá? E o que ele recomenda pras pessoas que estão passando por isso, que tem queimação lingual, se acha que espera, se começa logo um tratamento, como que ele tá hoje, então vamos lá. Então, eu cheguei aqui 5 dias depois de extrair os sisos, eu tinha uma sensação muito ruim de, eu tinha um gosto de metal na boca, o que me incomodava bastante era isso, mas a repuxação que era insuportável, toda hora que eu mexia a língua, puxava muito, o gosto de metal e a repuxação saíram completamente, hoje eu já não sinto repuxação, o meu paladar tá normal, outra queixa que eu tinha muito era a queimação na língua, cheguei aqui mais ou menos com 70%, hoje eu dou 10% que eu sinto de queimação, mas só em momentos pontuais, quando eu tô em momentos de estresse, tensão, e só na ponta da língua também, isso é muito bom. E a sensação de anestesia parecia que eu tinha um algodão na boca, quando eu chegava aqui, quando eu cheguei aqui do lado direito, e agora tá bem melhor, assim, eu tô bastante animado porque já melhorou bastante. Se eu tenho que dar uma dica aqui, é procurar logo, porque eu vim com 5 dias só e eu tô bastante animado agora. Ajudou bastante, como você é? Ajudou bastante, porque eu cheguei aqui bem triste, tava muito infeliz, sabe? E com o tempo foi melhorando, junto com, tomando Etna, é claro, e eu tô com esse, tô bem esperançoso e vai voltar 100%, sim. Que legal! E aí, o que você recomenda, então, também pro pessoal que tem medo dessa eletroacupuntura, te dar, assim, cinesias orais, você teve algum problema, que são aquelas contrações involuntárias do músculo, espontânea, não tem nada, né? Não, não tem nada, tudo natural. Tá perfeito, né? Não dói quase nada aqui, é só uma apontadinha e é bem tranquilo. O laser é tranquilo, você não sente nada, e a eletro é tranquila também. Então, fazendo corretamente é super recomendado, né, Marcelo? Sim, é. Valeu a pena, né? Exatamente, ó, se você tá tendo o mesmo caso, não perde tempo, procura logo a Renata, porque tem tratamento, sim. Muito legal, vamos dar um tchau, então. Muito obrigada, Marcelo, pela sua confiança, vamos zerar a sua língua. Um abraço, até mais, tchau, tchau.